o que está acontecendo com o mercado livre eu tenho uma boa notícia para vocês eu já vou começar com a amar amar é que os seus concorrentes não estão perdendo venda não continua vendendo e a boa se você quiser vender entra no fufiante é um serviço do mercado livre que tá funcionando se já fez a igual que os youtube sempre pede é se inscreva clica no sininho entendeu para que os vídeos dele possa aparecer na frente e os compradores estão em cima do que produto que tem o trovãozinho então se você identificar um produto que tem o trovãozinho significa que é full se você tem são paulo capital você compra hoje e você já recebe amanhã um exemplo eu já fiz teste eu comprei era onze pouco o toner da da impressora e tava lá recebe no próximo dia no outro dia me entregaram pela log o fufu tanto que quando eu quero comprar uma coisa eu procuro lá pelo trovãozinho então se for full eu tô comprando porque eu sei que é produto que vai de qualidade que vai vir com nota fiscal e assim por diante estão pensando nisso porque você não tá nessa pegada também a mas eu não sei se eu quero entrar faz o teste começa com um com dois produtos não importa lá não tem quantidade de mínimo porque eles sabem que a partir do momento que você coloca lá você vai vender então o que que eu recomendo a vocês fazerem seleciona produtos que já tenha no estoque tá parado lá e manda para o fundo você ver resultado mas como que eu faço isso para isso eu criei uma sequência de vídeo aulas são dez vídeo aulas aonde explico passo a passo como vocês entrar no filme explico desde ativação do painel até configuração de certificado e entrega dos produtos no mercado livre ou recolher que tá grátis até 31 de janeiro está grátis para ele estar indo buscar no escritório de vocês então não deixe de testar clica no link assista nosso curso mini curso como entrar no filme e melhor de tudo é totalmente gratuito o curso é é aberto ao público totalmente gratuito divulgue nos grupos aí vão ajudar a democratizar a internet vamos fazer que todo mundo vendedores possam tá conhecendo o ful e entrando e vamos ajudar aí os colegas na medida que a gente vai se ajudando ajudando os colegas a gente vai crescendo aí nossa comunidade de vendedores de marketing de empresa espero que eu tenha ajudado com vocês não esqueça de clicar aqui no curso e eu faço o desafio clica no curso assista a primeira vídeo aula se não fazer nenhum sentido para você é só fechar o navegador e a vida segue em frente e não vai ter nenhum custo para você certo um abraço fique com Deus então vamos aí pessoal a parte 2 só para vocês terem ideia eu fiz o envio do do contato é na segunda-feira eles me responderam é hoje quarta-feira na parte de manhã então demorou aí mais ou menos umas 36 horas para ele estar respondendo então qual que foi a resposta então a gente recebeu aqui no e-mail essa esse e-mail obrigado pelo seu interesse e tal tal aí lá embaixo ele fala que é recebendo seu contato com interesse no mercado de envio full se você já conhece a solução informe seus dados cadastrais e aguarde o próximo contato então qual é o próximo passo agora é eu estar informando os dados é da empresa então neste e-mail vai ter o link para para poder tá fazendo o a inserção dos dados para que eles possam estar habilitando seu painel do full então e-mail que vocês vão receber vai ser exatamente como esse aí vai ter informe seus dados vocês vão clicar e aí vai aparecer este formulário que eles pedem para estar preenchendo então quase informações que vocês devem colocar aqui as informações que vocês devem colocar aqui seria o apelido no mercado livre obviamente eu a a deise e a bruna que me cederam a loja para eu estar fazendo esse exemplo mas eu não vou expor os dados pessoais dela aqui eu vou só falar e no final vocês vão entender apelido no mercado livre então vocês vão colocar o apelido que vocês têm no mercado livre neste campo depois vocês vão colocar o nome completo do responsável da empresa ou seja o nome de vocês ou quem vai cuidar dessa parte que às vezes tem empresas que às vezes tem um dono mas é um exemplo do pai é o dono e o filho que cuida então coloque exatamente o dado de quem vai é o melhor desculpa vai colocar o dado do responsável da empresa que quem assina o contrato tá então é o proprietário da loja aí pode colocar que um aí você deve colocar aqui um telefone de contato coloque um telefone de contato que eles possam entrar em contato porque quando eu aderi eu fui eles antes de receber este e-mail eles me ligaram é para mim perguntando se eu tinha alguma dúvida total quem está encaminhando o o formulário no caso da daqui dessa loja eles não ligaram já mandaram um formular direto mas não esqueçam de estar colocando o telefone que vocês atendam que é habitualmente escola telefone da loja mas nunca tem mas colocou seu celular o telefone pessoal que fica mais fácil bem e aí também um e-mail de contato de preferência um e-mail de contato que vocês responda porque vocês vão estar recebendo e aí aqui da aqui embaixo vocês vão estar colocando os dados é da empresa que está no contrato social então seria a razão social coloca certinho até recomendo que abra lá não se integra pega os dados corretos para não ter erro aí coloque aí a cidade e estado e o cnpj que está cadastrado no mercado livre vale um adendo aqui talvez eu não falei no começo que é se você não for ou melhor se o cnpj não for do estado de são paulo é necessário estar abrindo uma filial e aí vocês podem estar se informando com o contador que eles vão estar te informando melhor porque eu atendo clientes de consultoria em outros estados e teve um cliente que era do paraná e a gente fez todo o processo de abrir o melhor o contador dele fez todo o processo de abrir uma filial com endereço lá do mercado livre para ele poder entrar no ful então não é só os vendedores de são paulo que vão entrar no ful de qualquer estado do brasil pode entrar no ful mas é necessário criar uma filial e aí continuando aqui colocar o cnpj modelo de certificado digital sim possui certificado a um se você tem o qualquer outro tipo de certificado já troquem porque aí eu não tenho ainda não vou preencher o formulário não pode preencher porque vai ser mais ou menos na na vídeo aula 4 que vai ser a configuração certificado digital então é importante que você já tenha o certificado digital a um para poder configurar porque conforme havia falado na é o eles que vão fazer a emissão da nota e aí tem um talvez até possa ser o o o caso do no meu caso como eu venho em outros marketplaces tem a questão da numeração da nota fiscal então eu utilizo bling então tem uma sequência lá de nota e aí eu tinha essa dúvida mas como que vai se vocês vão emitir a nota como que vai ser é simples eles vão criar na série a 2 a série a 2 da sua nota fiscal que vai ser uma outra numeração se vocês tiverem dúvida é pergunte para o contador eu sei como que funciona mas eu não vou dar informação porque como eu não sou é uma pessoa formada contabilidade eu não posso dar nesse tipo de informação e aí qual regime fiscal do seu cnpj aí como tinha falado como esse meio ou pessoa física não pode entrar no fundo você tem que ser simples nacional ou simples sob outro tipo de regime normal ou regime normal por lucro presumido acredito que todos vão enquadrar aqui no simples nacional então você vai colocar simples nacional qual rp você utiliza e esquece de colocar outro se você eu utilizo a blink e tal eu coloque essa opção já utiliza o faturador do mercado livre porque senão eles vão mandar um e-mail para você olha para entrar no full é necessário utilizar o faturador do mercado livre aí você vai retornar tá beleza então você já coloca essa opção utiliza o faturador do mercado livre não se preocupe que na vídeo aula é cinco vou explicar como que funciona já utilizo o full em outra conta se você já acredita se você está nessa aula você ainda não tem full então vai ser essa opção não possuo outra conta no full eu diga até mais eu eu vou colocar outra conta no full que tá performando super bem então é eu também não colocaria não porque aqui eu já tô falando tem mais de uma conta no mercado livre eles sabem disso mas para que eu vou informar e aí no final vocês vão clicar enviar o formulário e aí clicando enviar o formulário eles vão retornar depois eles vão retornar para você por e-mail informando que sua conta está ativa no full certo então assim que eles responder dessa conta e eu recebi a confirmação vou estar gravando a vídeo aula parte 3 certo não deixe de acompanhar assista a próxima aula para vocês entender e ser um vendedor vendedor de alta performance vendendo no full film um abraço espero vocês na próxima vídeo aula tchau tchau E aí